Legendas por TIAGO ANDERSON e Mataram pelo pênis Tá um na parte, já tenta tenta, manda- manda-se meu par- pra porta Ah já tá nosso, tá nosso, olha A sério franguinho Tu mataste O quê? Sai de aí mano Olha, dera que o letro ele vai puxar Olha, dea que o letro ele vai puxar Achavam que o Chelsea perdeu 3-2 com o Baird Eles estão lá fora Vem cara! Ah, atrás de você, atrás de você Ah, atrás de você Ah, atrás de você, sim Nice, nice, nice 2-3 Eu ainda tenho um agente aliado Sim, 3-4, por favor Ah, só... Uau, 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 uau Nice Ai ai Toma You hit me, but no power Ui Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok O que? O cara não viu? O cara não viu? O cara não viu? O cara não viu? O cara estava lá em baixo acampado, Otávio O cara não entrou por cima, o cara estava lá em baixo acampado Estou descendo mal, sabes que eram dois O fogo está difícil O fogo está difícil Estão dois aqui na sala Estão dois aqui no chão Mataí a Não mira Ok F*** 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 E aí Olha, what the fuck Não, não entram porque eles morrem É esse o truque Eu estou aqui a mirar para a cabeça deles O que foi isso? 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 Era um feteu Era nesse momento que ele sabia Ele se f*** Ele se torna lá Eeeeee A minha Aqui é o gai Você é um agente das forças inimigas Você tem um contêiner biológico É uma vez que você está com o contêiner biológico É um contêiner biológico É um contêiner biológico E um contêiner biológico Eu não gosto nem poder entrar ali Fuse! Fuse! Olha o lego! Oh! Meu scope do outro lado! Um agente aliado restante. Transcansion!